Os seus sonhos, aleluia, na presença do Senhor, porque este ano de 2016, pode ter certeza, o relógio do Senhor, ele vai tocar o ponteiro ao teu favor. Aleluia! Aleluia! Boa dor, meu Deus! Pra se dar o Senhor! Aleluia! 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 O relógio de Deus, trabalhando o último segundo a terra, está chegando a hora da tua vitória, está chegando a hora da tua vitória, está chegando a hora da tua vitória, está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória, o meu nome está matando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória. Quem era, quem era o meu nome, quem era a vitória, está chegando a hora da tua vitória, está chegando a hora da tua vitória, está chegando a hora da tua vitória. E a rede espalha, enquanto você vai orando, adorando, exaltando o bombeiro, no remolso, lá no céu está madrindo É o instante que se passa, que é doce, manda para as filhas, por favor, para te dar vitória Enquanto as lágrimas se moram, somos um bom caído, pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo Vai por te enganar e não te enganar, não te enganar, não te enganar O relógio de Deus, está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está matando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória Quem era externo que ninguém sabia, somente um burrava, que alguém me conhecia Mas enquanto ela não só chorava, o relógio no relógio do céu trabalhava Vai por te enganar, não te enganar, não te enganar, não te enganar É o instante que se passa, que é doce, manda para as filhas, por favor, para te enganar É o instante que se passa, que é doce, manda para as filhas, por favor, para te enganar Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último fregão Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Nesta noite Está chegando o momento do teu milagre Está chegando a hora da tua vitória Nesta noite